A juventude sofre mais do que qualquer outra faixa etária com as crises. Sofrem porque estão no início dos seus percursos de vida a estabilizar as suas carreiras e muitas vezes estão no encalce para atingir os seus objetivos. O alavancar da vida adulta assemelha-se muito com a infância. Nenhuma criança com 2, 3 ou 4 anos de vida anda tão bem como uma criança de 10, 11 ou 12. O mesmo verifica-se com as carreiras profissionais. O tempo é essencial para definir percursos, cimentar carreiras e demonstrar aquilo que as novas gerações são capazes de fazer. Nesse sentido, as sucessivas governações do PSD em Madeira têm permitido dotar os jovens da nossa região de um conjunto de ferramentas para que possam encarar esta fase da vida com menos constrangimentos que outros jovens por esse país. Ou pelo menos garantir-lhes as mesmas condições. Graças ao Governo Regional da Madeira, os jovens universitários têm acesso ao PASO Sub-23. Não que os seus homólogos universitários do continente não tenham esse direito. Mas se não fosse a intervenção do Governo do PSD em 2018, numa área que não é da sua responsabilidade, os estudantes universitários madeirenses continuariam a sair prejudicados relativamente aos seus homólogos continentais. Apesar dos tempos conturbados que o combate à pandemia de Covid-19 exigem, o Governo do PSD e CDS não abandonou os seus compromissos para com a juventude. No passado dia 8 de maio de 2020, o Conselho de Governo aprovou a proposta Decreto Legislativo Regional que cria o Programa de Apoio ao Arrendamento e à Aquisição de Habitação para Habitar, permitindo assim mais uma resposta pública para combater as necessidades de habitação que existem nesta região. É importante não esquecer que esta é uma medida que beneficia, em particular, os mais jovens, uma vez que esta condição agregada à condição de se fixarem fora dos centros urbanos aumenta o apoio no valor da renda. Mas foi também o atual Governo que não se esqueceu dos mais novos em tempos de Covid. Ao aprovar a Portaria 141 de 2020, a Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania criou um apoio a todos os mediciários dos programas de emprego que viram a sua atividade suspensa em função dos condicionalismos a que esta pandemia obrigou a encerrar certas e terminadas atividades. O valor fixado em 80% do valor de UIAs permitiu às famílias uma queda menos acentuada dos rendimentos. Permitiu ainda aos mais jovens, principais mediciários do programa pró-jovem e do programa estágio profissional, serem contribuintes líquidos do seu agregado familiar. Este é um apoio que surgiu sem limitar ou condicionar os rendimentos futuros que estes jovens obterão, uma vez que os seus estágios foram prerrogados na exata medida em que tinham sido suspensos. Foi o Governo da Madeira e não outro que apoiou os mais jovens. A Covid não parou a vontade do nosso Governo em representar os mais jovens e apresentar-lhes soluções de futuro. A entrada em funções da Direção Regional da Juventude no passado dia 9 de março permitiu a dinamização e adequação, em função das circunstâncias, de programas de juventude como o Juventude da Informação ao programa Estágios de Verão. A criação do programa Columbo para os jovens residentes no Porto Santo. Estes programas permitem aos nossos jovens uma experiência em contexto real de trabalho, compensando-os economicamente o fim do processo formativo. Por último, e para terminar, queria enfatizar uma proposta de resolução aprovada há duas semanas nesta Casa. A proposta do PSD, que permitia aos nossos estudantes universitários deslocados a possibilidade de realizarem os seus exames nas infraestruturas da Universidade da Madeira, não pode ser esquecida. Apesar do Governo Socialista da República esquecer, mais uma vez, os estudantes insulares, o PSD e a JSD não o esqueceram. Após termos encetado contactos quer com as Federações Académicas, nomeadamente com a Federação Académica do Porto, com a FNAESP, termos reunido com a Associação Académica de Universidade da Madeira para avaliar a possibilidade de operacionalização desta possível solução, sem prejudicar a avaliação dos estudantes da UMA que sentem dificuldades no ensino à distância, como ainda hoje a imprensa regional o divulga, tivemos ainda a oportunidade na semana passada, ao reunirmos com a Reitoria de Universidade da Madeira, termos a capacidade de hoje afirmar sem problemas que na Madeira há disponibilidade em ajudar os congéneres universitários que estudam lá fora e que têm dificuldades em regressar a casa. Destes contactos, soubemos que algumas faculdades demonstraram interesse e disponibilidade em que os alunos insulares realizassem cá as suas provas. Soubemos de algumas que acordaram os termos em que os alunos madeirenses farão as suas provas cá. Houve outras que alimentaram essa expectativa nos seus alunos e uma semana depois de alimentar essa expectativa, que coincidia uma semana antes da realização dos exames, enviaram-lhes o mail em que diziam, e cito, assim, faço votos de um bom regresso, com a esperança de que nos próximos dias com o anunciado incremento das operações regulares da TAP entre as regiões autónomas e o continente, as dificuldades atualmente sentidas na marcação de viagem sejam consideravelmente reduzidas. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao Estado cabe assegurar o princípio da continuidade territorial. É escandaloso verificarmos que estamos a muito pouco tempo do início das avaliações do segundo semestre e existirem universidades que alimentam expectativas que logo após esvaziam-nas. No entanto, tudo isto se passou sem que o Governo da República desse uma palavra ou assumisse as suas responsabilidades. Escutam-se numa autonomia responsável das universidades. E a verdade é que há centenas de estudantes madeirenses que correm o risco de não fazerem as suas provas porque há quem faça o que melhor sabe, que é não fazer nada, não dizer nada, não ajudar nada, não decidir nada. A nossa preocupação está, mais uma vez, em combater aqueles que querem tratar os estudantes madeirenses como estudantes diferentes, estudantes talvez de segunda. Enquanto jovem e cidadão português, representante parlamentar num órgão de autonomia, a única coisa que exijo é respeito. E aquilo que exigimos aos nossos jovens e pelos nossos jovens é respeito. Respeito por aqueles que lutam diariamente por terem melhores condições de vida. Respeito por que a condição social não seja um entrava à produção dos sonhos. Respeito pelos pais que procuram dar aos seus filhos melhores condições do que aquelas que tiveram. Respeito para que o insular seja tratado como um português de corpo inteiro. Respeito pelos nossos jovens, que são o hoje e o amanhã desta terra e deste país. Na Madeira, os jovens sabem com quem podem contar. E no país, há alguém com responsabilidades governativas no continente que se preocupe com eles.